Aí, veta Há, há Tem vez que tu marcha para ele Fica sapato Ela pega ela bora, ela pega eu pego no dano Fica sapato buraco Ela pega ela bora Fica sapato buraco Ela pega eu bora Ela pega eu bora Rw sol domina para o seu menino Vai Bora tia Neide aquele abraço menino Chala aí Vai! Eu vou virar um bichão tão mal, nada de você Eu vou virar um bichão tão mal, nada de você É Baranhão, a terra da Macımız, no Piauí, meu bem-do-cá Macimada Eu vi Macunda aqui, deixa em Macumada, olha que eu vi Macunda aqui É Baranhão, a terra da Macуем, no Piauí, meu bem-do-cá Macumada Eu vi Macunda aqui, eu vi Macumada, olha que eu vi Macuma aqui Quem que jogou uma tunda É só uma tunda É só uma tunda Quem que jogou uma tunda Arrocha, mamãe 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 Eu não tô nem aí, 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 eu É o Maranhão, é terra da madura Piauí, também a marca da madura É o Maranhão, é terra da madura E eu me tombe da malrinda Eu me madurava Eu me jogou a debaça, a magua não meрутou Eu me jogou a baguça, a magua não me botou Eu me jogou a debaça, a magua não me ligou Eu me jogou a debaça É macumbeira, macumbeira, macumbeira